E foi assim que o Tokito tocou bem na ferida do Gyoko, depois que ele despertou a marca de caçador o Tokito está com as respostas na ponta da língua, parece que ele sabe muito bem como deixar o Gyoko irritado, mas isso nos mostra como o Lua Superior 5 ficou forte nessa forma apenas um golpe dele poderia matar o Tokito. そんなびっくりもしなかった? 震えているなあ恐ろしいか? どんなすごい攻撃も当たらなかったら意味ないでしょう?